Música Todos os dias há uma nova aventura. Um pouco da Madeira e do Porto Santo contados no minuto. História, cultura, usos e costumes, pessoas, factos e lugares. 600 anos de história da Madeira e do Porto Santo contados em 600 minutos. Minuto 600. A Madeira com tempo certo. Todos os dias na RTP, na Antina 1, no Facebook e no Instagram. Minuto 600. A Madeira com tempo certo.